Eleições Municipais Política 2020, Limoeiro do Norte do Ceará e os dois dinanete com esse trabalho imparcial, mostrando os comitês, os candidatos, levando pra você que vai votar a agenda dos candidatos, tá? E hoje, nesse dia 6 de outubro de 2020, a campanha estava um pouco fria aqui na cidade de Limoeiro do Norte e hoje o Pachá veio aí, já fez uma mini carreata, já trouxe alguns seguidores e a gente vai bater um papo aqui com ele. Convidamos, ele aceitou, quero já agradecer, né? Pachá, você vem aí já pra concorrer ao segundo mandato, fez um trabalho aí plausível, né? E a gente queria saber de você, está aí acompanhando o doutor Zé Maria Lucena, também candidato a prefeito à reeleição de Limoeiro do Norte, queria saber de você como é que você analisa esse processo político que estamos iniciando aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Fica à vontade os doidinhos da NET. Olha, Marzinho, boa noite, né? Sempre uma satisfação falar pra você, pro Gisleu, os doidinhos da NET, que estão em todos os cantos, é sempre a satisfação do vereador Pachá. Marzinho, primeiro agradecer a Deus, né? Por estar aqui nesse momento e as expectativas são maravilhosas. Quero agradecer os amigos, né? A minha família, os amigos, que de última hora pôde aqui aquecer, né? Aqui a Francisco Remílio, né? Uma mini carreata, né? A gente sabe, nós estamos numa pandemia, temos que ter todos os cuidados, mas os amigos, a euforia e as amizades que a gente tem, eles tentam nos ajudar de toda forma. E hoje foi um negócio legal, bacana, aqui no comitê do nosso prefeito, doutor Zé Maria 40. E a gente, Marzinho, ao longo desses quatro anos, sempre procurou fazer um trabalho diferenciado, Gisleu, sempre com projetos, sempre escutando a população. Olha que vários projetos saiu de uma boa conversa, né? Na Chapada da Pudi, no Bichopá, olhando no olho, conversando com o agricultor, com as pessoas mais humildes e sempre procurei respeitá-lo e tratá-lo da melhor maneira possível. Com projetos que venham de encontro à coletividade, às pessoas. Foi assim, Marzinho, no Farnamento Escolar, que a gente beneficiou 7.500 alunos. Foi assim, Marzinho, no Procon, que está aí um órgão que veio para somar, né, com relação a essas questões de energia, né, que está muito abusiva, de juros e cartão de crédito abusivo. Tudo que for abusivo, ou que o consumidor se sente lesado, nós temos hoje, depois de 122 anos, um órgão para nos acolher. Principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas, né? Então, é um órgão que veio para somar, para ajudar o nosso povo. E o vereador Pachá, né, lutou e conseguiu, junto com o nosso prefeito, doutor Zé Maria, né, a gente vem superando, Marzinho, vários desafios. Sempre digo, nossas comunidades, Gileudo, são carentes de tudo e muito. A gente procurou, nesse mandato, superar alguns desafios. Precisamos avançar ainda mais, principalmente, Gileudo, eu tenho falado muito na tribuna da Câmara, na zona rural. Nós precisamos, esses dias eu tive duas reuniões com o nosso prefeito, e ele já te pedi, para que a gente possa ser pauta prioritária à nossa zona rural. Eu sei que toda a população na zona rural, Marzinho, quer ver o centro, a cidade bonita, mas nós também precisamos lutar por eles. E avançamos com outros projetos, Marzinho. Eu estive com uma ideia muito maravilhosa agora, que é o projeto, para você, agricultor, do Bichopá, Chapada da Pudim, todo o limoeiro. É, que o município, né, articule via prefeito, secretário aí, Ederson Castro, Pimpão, com abertura de crédito especial nos bancos, para que o agricultor, com a DAPzinha em mão, ok, possa tirar uma abertura de crédito especial para colocar as placas solar, Marzinho, para que diminua o custo. Por que isso, Pachá? Porque onde eu ando, no nosso município, os agricultores, o que eles mais pedem é a questão da energia, né, para poder plantar e colher, para estar na mesa de nós todos. Não tem, nenhum agricultor consegue, né, pagar essa energia. Então, é uma ideia do vereador Pachá, é mais uma, que eu estou lutando com o secretário, que em breve, bem em breve, no futuro bem próximo, a gente possa botar em prática e fortalecer a agricultura aqui no nosso município, Marzinho. Ok, muito obrigado, vereador Darlison Pachá, a gente agradece aí pela sua fala, tal, e desejar boa sorte, e você, internauta, fique de olho, porque a qualquer momento, o seu candidato a prefeito, a vereador, a vice-prefeito, vai estar aqui nas telas dos Doidinhos da NET, tá? Deixar aqui os microfones para algo mais que o vereador e candidato à reeleição Pachá queira acrescentar. É, Marzinho, só para agradecer mais uma vez aqui, né, a todos, eu quero que o vereador Pachá, mais uma vez, colocando numa disposição, pedindo à população limoerense que veja com carinho o nosso trabalho na página lá, Darlison de Lima Mendes, o Pachá, acompanha o nosso trabalho com vários projetos aprovados, vários projetos sancionados, vários projetos executados, e vamos continuar lutando por vocês, vocês vão ter voz, vão ter vez, sempre bem pelo bem da coletividade, junto com o nosso prefeito, Doutor Zé Maria Lucena, que tem superado os vários desafios juntos, nós precisamos avançar ainda mais, 40333 para prefeito Zé Maria 40, muito obrigado. Ok, a gente é que agradece, eleições municipais, política 2020, 2020, segue os Doidinhos da NET no Instagram, no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, e fique por dentro de todo o processo eleitoral nesse pleito 2020. De Limoeiro do Norte para o Mundo, eleições municipais, os Doidinhos da NET.